Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Ok, eu sei que vocês estão esperando o vídeo de dicas de Ghost Recon Wildlands E eu agradeço realmente pelas visualizações que esses vídeos estão tendo de truques, dicas, marotas e tudo mais Mas o canal tem outros conteúdos aí, vai que você gosta, né? Tem análise de vídeo, tem vlogs e tem outras coisas como o Baú do Six E tem só um episódio por enquanto, então não faz sentido fazer propaganda E chega de enrolação, né? Porque a nossa querida Ubisoft lançou aí Ghost Recon Wildlands Com aquele mundo aberto gostosinho que a gente adora jogar e explorar e brincar Mas Ghost Recon é um pouco mais complicado que os outros jogos de mundo aberto e esquisito E tem muita coisinha pra fazer E aqui vão algumas dicas pra você não se perder nessa imensidão maluca que é o Wildland A primeira coisa que você deve fazer ao encontrar uma arena com inimigos É em como todo jogo desse mesmo estilo Apenas observar de longe Marque todos os inimigos da tela, isso irá ajudar na hora de bolar uma estratégia sozinho ou com seus amigos Para se filtrar nesta base inimiga Lembre-se, seja sempre em modo Stealth O jogo vai facilitar muito a sua vida se você for mais calminho, calminho Depois de observar todos os inimigos, você precisa aprender como funcionam as táticas do jogo Para não entrar sozinho nessa fria, aconselho a você jogar com amigos em multiplayer A inteligência artificial até que é boa Mas com amigos tudo fica mais divertido e mais gostoso Mas tudo bem, se você não quiser, pode optar por apertar o botão R1 no Playstation 4 Ou RB no Xbox One E escolher a tática necessária para destruir os seus inimigos Frear ataques muito grosseiros Atacar com força total Ou matar inimigos sem ser visto Essas são algumas das opções básicas que o jogo libera E como tudo bom, jogo da Ubisoft Uma árvore com essas habilidades puderá ser desbloqueada com o passar do tempo Faça todas elas para facilitar ainda mais a sua vida E dificultar a vida dos inimigos Você se lembra em Metal Gear Solid Phantom Pain Quando render o inimigo e interrogá-lo parecia importante? Pois é, em Ghost Recon Wildlands isto é essencial Inimigos quando interrogados saberão a localização de outras pessoas da base Além de itens e armamentos Com isso, seu interrogatório poderá ajudar o apoio estratégico e todo o seu time tático Já que estão ali todos pelo mesmo objetivo Mas lembre-se, depois de interrogar o inimigo A mecânica permite que você o prenda Ou apenas deixe o inimigo desacordado onde você o encontrou Se você deixar o desacordado Outros inimigos poderão vê-lo Então tenha muito cuidado É hora de evoluir o seu personagem Ghost Recon Wildlands exige mais do jogador do que outros jogos com esse mesmo conceito de evolução Você poderá evoluir o seu personagem Além de suas habilidades, armamentos, munições, itens, habilidades do seu esquadrão Habilidades do apoio rebelde que fornece ajuda e também do seu drone No meu jeito de jogar gosto de evoluir o meu personagem antes de todo o resto Porque mesmo jogando sozinho A inteligência artificial se salva bem nas horas mais complicadas do jogo Um detalhe Se você opar habilidades do próprio jogador Você será melhor na hora de enfrentar missões solitárias Faça isso antes de ir pulando missão após missão E para finalizar um extra para vocês Caso queira se dar bem mesmo nesse jogo Wildlands possui um rifle especial Uma sniper que digamos que é muito roubada Ela é muito do apelão mesmo Ela estará escondida na província de Montauk Dentro de uma montanha E pelas minhas pesquisas é uma das armas mais foderosas desse jogo Perca seu tempo em qualquer hora do jogo Entrando nessa província assim que você quiser Para obter o precioso sniper rifle mais foda do jogo Com esse rifle você pode observar os inimigos de longe E também atirar lá do fundão sem ninguém perceber O jogo irá facilitar muito a sua vida com esse rifle sniper E com essas dicas não tem como você se dar mal com os narcotraficantes Tipo aquela cara que estava no começo do vídeo Que era eu disfarçado E o jogo é muito bacana Seja você jogando sozinho ou em multiplayer Mas se quiserem me adicionar aí Está aqui a minha PSN Querem saber um pouco mais do jogo Acesse o nosso site aí que está passando aqui embaixo Logo logo vai ter um podcast com os lançamentos aí do mês E a gente vai comentar um pouco mais a fundo sobre eles Beleza? Então eu vou ficando por aqui É isso e...